E aí, meus amigos quadrilheros, eu sou o Coronceira da Toma do Quadriciclo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Estamos aqui no Vale do Catimbal, vocês viram ontem aqui, a gente rodou 220 km. E eu tive um acidente terrível aí, se você não viu o vídeo do acidente, veja o vídeo anterior aqui no canal, que realmente foi intenso, mas eu estou aqui para contar a história e estamos voltando agora para a nossa terrinha maravilhosa. Os preparativos aqui, eu estou já organizando os quadriciclos, eu estou me organizando, aqui ó, o instante do acidente, torou aqui a minha antena. A antena partiu, mas vamos embora. É vida que segue, sempre com equipamento de segurança, vamos embora. É uma parceria da Equipa Quadra, vai hoje, a gente vai ser de quadriciclo e do Brasil. A gente está iniciando esse vídeo aqui agora. Um agradecimento especial também à turma da Pernambuco Quadriclube, Fábio, Fabinho, Mauro e Ricardo, que junto comigo, estamos aqui nessa expedição maravilhosa. Vamos junto, meu amigo, que agora o cacete vai comer de novo. Vamos rodar aproximadamente aí mais 150 km voltando para casa, beleza? É isso aí, segue aí. Estamos aqui no instalação fruto e vamos agora na cacete, vamos levar o quadriciclo ao extremo para acompanhar tudo que está lá na frente. Vamos embora que agora o cacete come. Vamos lá! Botar o capacete aqui, prender a fivela do capacete é importante, né? Vamos embora! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri É pau, papai! É cacete! Só um prazo assim, né, pai? É pau! Olha o menino pegando aí, ó Serra o ônibus todo mundo Então, bora! Vamo lá! A gente já rodou 29km Ainda estamos com 120, meu amigo É muito chão E muita paisagem É isso aí, vamo embora! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! E aí! Vamo lá! Vamo aí! Caminho me volta E aí Vamos embora Vem que coisa linda Vem que coisa linda Vem que coisa linda A gente já passou por três porteiras A gente abre e sempre o último fecha Mantém sempre a porteira do jeito que a gente deixou Então A casa vai fechar aí Vem que a vaca tá lá na batalha Só pra porteira se ela estiver longe Aê Vem que a vaca tá lá na batalha Já chegamos em pesquera Acabamos aqui de fazer um lanchezinho aqui E agora Destino pelo jardim Mais uns 30 quilômetros aí E a gente tá de volta Vamos embora que ainda tem muito história É cacete Vamos embora, vamos embora A gente tá de volta E aí A CIDADE NO BRASIL 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 ESTRAI Que roguinha que é caceteiro, meu! 50 pau é ele! Chegamos em Belo Jardim agora 4,5km, andou 140km Olha aqui, sem combustível Eu parei aqui na pomba E o danado... Olha, morrendo Acabou! Morrendo Se eu assairar mais aqui, ele morre, meu amigo! Chegou 140km, chegamos em Belo Jardim agora Vou colocar aqui um combustível Pra gente chegar ao ponto final, meu amigo! Vamos! Chegamos, meu amigo! Já tem gente chegando ali também Maravilha! Chegamos, a gente voltou aqui Ontem e hoje 353km O roguinha faltou combustível No posto de gasolina O tanque rodou por 140km Não é isso? Maravilha! Isso porque a gente veio Num pau, né? Então... Tá aí, espédição maravilhosa No bairro do Camisal Tivemos uma entrevista aqui No vídeo anterior Se você não viu Gosto diante a minha capotada Dá uma olhada lá Com a parceria da Equipa Quadra É a maior loja de peças de quadricipos do Brasil Acesse a Equipa Quadra.com.br Eu gostaria de agradecer aí Imensamente a Equipa Quad Club Fábio, Fabio, Mauro e Ricardo Lá, muitíssimo obrigado A cada um de vocês Esse dia foi fantástico Final de semana Imagens maravilhosas Muito obrigado a todos Por ter assistido o filme É sempre muito bom ter você por aqui, amigo Grande abraço a todos Se você gostou desse vídeo Dê um like aqui embaixo Não se esqueça de curtir nossa página no Facebook Me seguir no Instagram Como é de Velho Costume Se for Andar de Quadra Ciclo Utilize sempre equipamento de segurança É importantíssimo que você vá e volte pra casa Assim como eu voltei Da mesma forma que eu voltei Apesar do acidente Eu cheguei aqui sem salve Maravilhoso Sem nada doendo Porque eu estava com um equipamento de segurança Muito bem colocado Beleza? Valeu? Grande abraço e até a próxima Fui!